O IBAMA vem num esforço muito grande para modernizar os seus sistemas de controle. Aí eu cito o Sinaflor e o DOF. Nós lançamos em 2020 o Sinaflor+, que dá toda a rastreabilidade na origem. Em 2022, em janeiro, nós lançamos a Plataforma Nacional Pau Brasil. E mais recentemente, em abril agora, nós lançamos os painéis analíticos, BIAs. Tanto das autorizações, quanto da comercialização, quanto da exportação. E estamos construindo, junto aos estados, o lançamento de uma ferramenta nova, que é o DOF Rastreabilidade. Ele já está pronto e nós estamos integrando essa nova ferramenta aos estados produtores. Com isso, nós vamos fechar toda a produção madeireira com rastreabilidade, desde a produção até a comercialização interna ou para a exportação. O principal é que nós possamos ter uma madeira legal e que o consumidor final tenha certeza e possa adquirir essa madeira, sabendo que ela vem de uma atividade sustentável na sua produção. Queremos, assim, reduzir a produção ilegal que tanto contamina o país. Quando for comprar sua madeira para sua residência, exigir o documento de origem florestal. Muitas vezes ele não aparece, tanto por questões ambientais, mas também tributárias. Exige a nota e exige o DOF. Com isso, você estará auxiliando a reduzir o desmatamento ilegal.